Se você tá sentindo a presença dele, abre a boca Deus é fiel Se você tá sentindo a presença dele, abre o trânsito e chuva Mas, por favor, você vem breve aqui, que a hora já tá avançada Gaste os olhos, de estilesa E Gaste os olhos por alguns minutinhos, rapidinho Com a sua cabeça Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Os tempos que eu não vejo a luz do dia Estão tentando segurar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelar Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Peço não há outro que Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um Se você sabe, cante comigo, por favor Remove a minha perna Transforma minha vida Transforma minha vida Transforma minha vida Meu estado Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Estão tentando Estão tentando Estão tentando Eu Eu Se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto Será que você pode levantar sua mão de cantar? São 1 2 Do ouviu ezy São 춤ar Do ouviu climb Em Duty Quem Let i Em Extram E Em En Minha velha Me chama Pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Desloca a minha vida Faz o milagre E toca nessa hora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me és pra nascer Senhor, tudo em mim Já ouço a sua voz Me chamando pra mim Uma escada de poder Remove a minha pedra Muda a minha história Transforma a minha vida Transforma a minha vida Me toca nessa hora Me chama para Chega mais uma vez Já move Remove a minha pedra Me chama Me chama pelo nome Muda Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Faz o milagre Faz o milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Maracante Ressuscita-me Amém 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 Ramam